Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no BTG Trader. E hoje eu tô com o Fabrício Gonçalves, o my friend, pra falar sobre robôs. Especificamente sobre o seu robô. Ah, você tá chique, hein? O mundo muda e você como trader, você tem que mudar também, não é verdade? Exatamente. Exato. Essa tecnologia que veio é uma tecnologia que vai mudar bastante o nosso mercado do Brasil. Principalmente você que faz trading nesse mercado, não é, Marfrato? Com certeza. Hoje os principais problemas que a gente sofre com trading é liquidez, volatilidade, não é verdade? E também, bom, tem isso, tem outras coisas também, mas beleza. Bom, pessoal, acho que o que o Fabrício tá dizendo aqui, de certa forma, é que você, que tá começando, tem a chance de operar. Sim. Quem já é avançado, também tem. E quem já é muito avançado, também. É uma questão de diversificação, viu, Lucas? Veja só, o COP, você pode dar vários nomes pra ele. COP Invest, que é o nome canelógico, adotou. COP Trading, que vem dos Estados Unidos. Robôs, Fallon, enfim, são vários nomes que desencadeiam uma só questão. Automatização de operações. Essas automatizações de operações, ela pode enquadrar no seu portfólio como diversificação, uma oportunidade que o trader tem, se ele não for consistente, de repente ele pode olhar outro trader consistente e fazer daquilo a sua própria consistência nesse mercado. Uma oportunidade de ganhar grana, a palavra é, e basicamente isso aqui é uma nova tecnologia. Se é uma nova tecnologia, nós precisamos falar dessa nova tecnologia. Acho até, pô, interessante, Fabrício, demais, assim, eu sou suspeito pra falar de robôs, porque eu sempre gostei muito de robôs, não como única e exclusivamente a forma de eu operar, mas como uma outra forma de eu também operar. O que eu quero dizer com isso? O que você falou, diversificação de estratégia. Acho que muitas vezes o trader, ele acaba ficando muito restrito à própria cabeça, aos próprios sentimentos, e muitas das vezes, ele, apesar de ter um setup, ele acaba não seguindo, a gente já falou sobre isso. De certas formas, é natural do ser humano tentar fugir um pouco a regra. E aqui, quando você tem um copy, quando você tem um robô, quando você tem regras bem definidas, independente se um dia, quantas vezes já aconteceu com você, já aconteceu comigo e já aconteceu com você também. Você começar o dia, pô, primeiro trade positivo, você entra na euforia, segundo trade positivo, quarto, quinto, não estou nem falando do lado ruim, estou falando do lado bom. E aí você começa a ganhar uma confiança exacerbada, que no final das contas, acaba depois, um, dois, três dias depois, você entregando todo aquele ganho, e até mais, muitas das vezes, porque você acabou ficando muito confiante e esqueceu do seu gerenciamento de risco, aumentou o tamanho da mão de uma forma errada. O que isso acontece? Também te traz o lado negativo. Você fala, ah, errei, agora não é assim, calma aí que eu vou, agora eu vou diminuir a mão. Então, assim, tem toda essa questão que o robô em si, ele não tem. É, o robô em si é algo parametrizado. Eu vou, eu trouxe aqui um conteúdo para vocês, dá uma olhada. No caso, em específico, o Cop Invest, isso que o Lucas mencionou, sobre controle emocional, gerenciamento de risco, é algo que ele vai sofrer um pouco menos para você. Pois, vamos lá, quando se fala de gerenciamento de risco, com o Cop, com uma automatização, você sofrerá um pouco menos com isso. Não vai deixar de sofrer. Controle emocional, também você vai continuar tendo as suas setas. emocionais, entretanto, de uma maneira mais atenuada. Olha, o Cop Invest da Nelogica é basicamente uma modalidade onde traz a possibilidade para você que está aí, de acompanhar outros traders, experientes, ou traders que performam bem. Olha, quando a gente vai escolher um fundo de investimento, por exemplo, aqui no portfólio do BTG em si, a gente pega o track record, ou seja, o histórico. Para você trader, quando você vai acompanhar aquele trader, você acompanha o relatório de performance dele. Aqui também, no Cop, você pode automatizar as suas operações com base na performance daquele trader que você escolher. Então, antes de mais nada, o Cop Invest é basicamente emitido um sinal por parte da corretora de um trader experiente replicado em várias contas. Ah, meu friend, mas como funciona isso? Olha, basicamente os traders experientes que estão ali dentro do portfólio do Cop Invest, eles emitem sinais de compra, de venda, obedecendo um gerenciamento de risco. Esse sinal é replicado em diversas contas. Hoje, se você for acompanhar, são diversos profissionais que estão ali. E qual que é a ideia, nesse caso? É o que o Lucas comentou bem no início aqui do vídeo. É a diversificação. É a possibilidade, a oportunidade de você escolher um bom sinal e acompanhar esse sinal. Isso é o Cop Invest. Fabrício, muita gente faz isso olhando as salas, acompanhando as salas. Isso aqui é o que você busca na sala, mas de uma forma onde você não precisa clicar. E a diferença é que ele não perde a oportunidade. Às vezes ele foi... Pode acontecer isso. Ele saiu, se ausentou do computador, emitiu um sinal ali, alguém comentou sobre uma operação, ele perdeu a oportunidade. Aqui no Cop, ele não perde essa oportunidade. Então, é uma conta principal, diversificando em outras contas. Aí, a dúvida da galera é a seguinte. Qual que é a diferença, então, do Cop Trade, que na Nelógica chama-se Cop Invest, para os robôs? Vejamos. Ambos são robôs. Ambos são automáticos. A diferença é que, no Cop, alguém emite um sinal e replica em todas as outras contas. Nos robôs, geralmente, isso é padronizado. Ou seja, por exemplo, eu tenho um robô que trabalha fluxo de ordens. Na medida que você tem aqueles players, tanto um player gringo ou, de repente, um institucional agredindo o mercado, eu tenho um robô que, automaticamente, entende isso e boleta o mercado. Mas isso é algo 100% automático. O Cop não é 100% automático, é semi-automático. Um é discricionário e o outro é não discricionário. De certa forma, um, você tem o fator humano ali, que é um trader experiente, alguém fazendo aquelas ordens, e o robô, aí você definiu algum trader, definiu os parâmetros e o robô vai executar exatamente o que está no parâmetro. Exatamente, exato. Hoje, para você perceber, no Brasil, sofremos muito com falta de liquidez, alta volatilidade, e isso promete dar uma valorizada mais no nosso mercado, sob o ponto de vista de liquidez. Vou dar um exemplo. A minha avó, que não é trader, ela tem uma estratégia que acompanha a líder. Lógico que é a minha, não é, meu friend? Calma aí. Só para ela sentir as emoções. Ela não pode acompanhar a outra pessoa. Exato. O vovó, que é isso, né? Mas olha para você ver, a minha avó não é trader, mas ela está ali fornecendo liquidez para o mercado. Então, sim, é uma tecnologia que é bastante usada nos Estados Unidos, e agora no Brasil tem ganhado cada vez mais traders, e fornecendo liquidez para os nossos mercados. Mas lá dentro do Copa Invest, tem uma estratégia minha. Você lembra que eu falei com a minha avó, não sei o quê? Ah, é por aqui, então. Exato. Ali eu tenho seis estratégias. A minha estratégia dentro do Copa Invest chama-se Copa FGZ. Essas seis estratégias rodam aqui dentro do banco. E dessas seis estratégias, cada uma tem uma ideia. Por exemplo, eu tenho uma estratégia que trabalha exaustão de movimento. Ou seja, chega em determinado ponto, aciona gatilhos de compra. Outras que acompanham a tendência. Outras que operam somente fluxo de ordens. Outras que trabalham o gráfico de renco. Cada estratégia dessa, a ideia principal é que nós diversificamos o risco. Para que não ocorra chegar no final do dia, a estratégia esteja negativa. Certo? Boa. A estratégia aqui, você está me dizendo que é o seguinte, então. Você tem várias estratégias dentro desse pool de Copa, que de certa forma elas são pouco correlacionadas, exatamente para você pegar, por exemplo, um movimento de alta mais longo e você não está posicionado, por exemplo, contra uma tendência de alta. Mas, chegando lá em cima no topo, você desfaz a sua estratégia aqui de alta e começa a tentar pegar aqui essa correção. E aí, pô, o mercado lateralizou. Ou então, não precisa corrigir, a gente sabe disso, né? O mercado esticou, ou para algum lado ou para o outro, pode ficar lateral. Você também tem uma estratégia para operar esses mercados. E é por isso que você tem mais de uma estratégia. Você está diversificando dentro de um pool de estratégias todo o risco que você corre. Sim, justamente para que o Copa seja assertivo. Mas veja só, ocorre muitas das vezes que você que está assistindo, você basicamente concentra todas as suas energias numa estratégia só. Isso aumenta o seu risco aqui no mercado, principalmente no mercado de trading, que a gente não tem uma verdade absoluta, 100% de certeza. Então, a ideia é justamente a diversificação. Fornecer mais liquidez para o mercado e oportunidades para você. Então, dentro dessas estratégias, das seis estratégias que eu tenho, a ideia principal, conforme eu comentei, é fazer uma diversificação para que lá na frente a conta feche. Principalmente falando de consistência, é importante que essa conta feche. Com certeza. Não é verdade? Agora, tem vantagens e desvantagens. Eu vou fazer uma pergunta para você, Lucas, e eu quero saber o que você vai me responder. Lá vem, lá vem. Se eu te perguntasse agora, com base em tudo que nós conversamos até aqui, essas pessoas estão nos assistindo. Quais são as vantagens na sua cabeça de ter alguém boletando para você e você acompanhando? Primeiro o tempo. Certo. Não preciso estar lá o tempo inteiro. Dois. Risco. Eu acho que, de certa forma, um trader profissional, ele gerencia o risco muito melhor do que um trader iniciante ou até pessoas que talvez estejam fazendo outras coisas no tempo. Por exemplo, um médico entra em uma consulta e outra. Imagina, o mercado derrete, você está comprado. Você precisa avistar o passo, você não consegue. Então, esses, para mim, são os dois grandes fatores. Mas, obviamente, tem a expertise do trader, que, no final das contas, vai me trazer a consistência. E, quando você olha ali no COP e você vê, você consegue analisar o histórico. Então, isso é muito legal também. Acho um fator muito importante. Acho que eu gostei muito quando você falou da questão dos fundos, né? De, pô, você vai olhar lá o fundo, você vai ver o gestor. Se o gestor é bom, se ele tem um track record bom, independente de um ano ruim ou não, você vai e aplica naquele fundo. Aqui é muito parecido, é muito semelhante, né? E tem um outro fator também que eu vou até colar daqui, que, para mim, é eu poder acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Então, a qualquer momento em que eu abrir lá a conta, vai estar lá dizendo se você está posicionado, se você não está. Não é como se fosse num fundo que você só descobre lá no vencimento da cota, né? Exato. No vencimento não, né? Desculpa. No final do dia, quando você vai ver a cota. Exato. Então, com base no que o Lucas falou, eu vou responder uma coisa para você. Hoje, como escolher um COP para seguir? Com base no histórico. Isso é o que nós fazemos como investidores, isso é o que nós fazemos como traders aqui nesse mercado. A gente observa o histórico, observa o comportamento e aí nós tomamos as nossas decisões. Na verdade, aqui também será da mesma maneira. O COP, temos algumas vantagens. Uma das vantagens é que toda essa tecnologia é 100% na nuvem. Ou seja, basta que você siga e basicamente você não precisa ficar ligando o seu computador. Isso é muito bom. Exato. É basicamente algo que agrada muito as pessoas. Algumas pessoas trabalham o dia inteiro, enfim, desenvolvem outras funções. Estão em lugares onde a internet também não é muito boa, tem muito disso também, né? Exato. Não exige experiência de você trader. O que exige é uma gestão. Saber, olha, essa estratégia está performando bem. Não, essa não está. Não precisa estar dentro do meu portfólio. A ideia principal, então, é obter ganhos de forma automatizada. Mas tem suas desvantagens. Eu estava comentando com o Lucas aqui antes. Quais são as desvantagens de ter um COP? E eu vou deixar ele falar a primeira, que foi justamente a que a gente estava aqui conversando. Qual foi a primeira desvantagem que a gente achou? A falta de controle era essa. Exatamente. Essa realmente pode incomodar e acho que assim, de certa forma, até deve incomodar muita gente, porque é aquele negócio. Você delegou, assim como qualquer coisa na sua vida, você delegou parte do seu tempo, porque, né, do seu patrimônio, para entregar para alguém. De certa forma, você está contratando o serviço de alguém. Então, quando você, por exemplo, vai num restaurante e te tratam mal, você não vai botar num restaurante. Exato. Então, tem esse lado que é ruim, mas também tem um lado, eu vou falar que é uma desvantagem em vantagem, Fabrício, porque dependendo, isso pode ser um ponto de vantagem também quando você tem um trader experiente, como, por exemplo, você, para tocar o barco para quem talvez não tivesse tanto conhecimento e até, pô, tanta bagagem, né, que eu acho que boa parte do mercado é isso, né? Então, a primeira grande desvantagem, que na verdade quase pode ser uma vantagem, é que você delega o controle das operações para alguém. Entretanto, você só vai delegar se acompanhar o histórico daquela estratégia, correto? Uma segunda desvantagem. Como eu falei para vocês, é um mercado no Brasil pequeno e o nosso mercado por si só, você vai ter muita liquidez no intraday trabalhando nos futuros, seja índice ou seja dólar. Então, há de se observar que o COP, ele é feito basicamente para índice e também dólar. Isso é uma desvantagem por conta de liquidez. No nosso mercado hoje, se observar, por mais que encontre aquele book cheio, aqueles negócios sendo realizados em instantes, ali encontram-se muitos slippeds. Imagine só, eu identifiquei uma oportunidade, vou comprar. Quando eu compro no sinal, é automaticamente replicado para todas as pessoas que estão seguindo a estratégia. Às vezes não vai ter book suficiente para absorver a ordem. No mesmo preço. Exato. Então, isso vai fazer com que tenhamos muitos slippeds. Mas é algo que, ao longo do tempo, isso vai sendo solucionado pelo mercado, porque o mercado vai ficando mais maduro, mais, ao longo do tempo, mais líquido. É uma desvantagem que eu precisava mencionar aqui com eles. Com certeza. Isso é importante, né? Porque, assim, até de certa forma, quando a gente fala muito sobre isso, é importante... São duas coisas, né? Até no próprio caso dos robôs também tem muito isso. Então, não é só uma desvantagem do COP em si, né? Se tem muita gente contratando o mesmo robô, executando no mesmo lugar, independente do que aconteça, você vai ter o slippage também. Exato. Então, não é uma desvantagem única e exclusiva do COP. Mas, de fato, traz... Às vezes a gente olha lá e fala, pô, saiu 10 pontos acima, pô, saí... Entrei 10 pontos acima, saí 5 pontos abaixo. Então, não é exatamente a mesma coisa por conta do slippage e da pouca liquidez que, dependendo do tamanho, isso possa ocorrer. Mas, assim, pensando aqui, botando na balança vantagens e desvantagens, não me parece... Ser uma tão desvantagem. Tanta desvantagem, assim, quando você olha pro todo. Então, me parece bem interessante. Exato. Agora eu te pergunto, você que está nos assistindo, o que você mais se interessa? Por robôs ou por COPs? Responde pra gente aqui nos comentários. Se você gostou do COP, olha, eu tenho o meu COP dentro da própria plataforma, do Profit, pra você contratar, é muito simples. Ali em cima, na aba, tem COP Invest e tem o próprio COP ali, COP FGZ. Ali você vai ver seis estratégias. Não necessariamente você precisa seguir a seis, mas você pode seguir uma ou duas. Aquelas que você tem mais... mais faz sentido pra você. Se você fosse escolher hoje um robô, sei lá, um robô de médias móveis ou um COP, qual que você escolheria? Não vale ficar em cima do muro, você tem que escolher um. Ele vai falar, depende, né? Na verdade, tudo depende, tudo depende. Cara, eu vou ser muito sincero que eu não sei. Eu gosto muito do COP, eu acho que, puta, faz muito sentido quando a gente olha pro fato de eu conseguir seguir um trader muito mais experiente ou então alguém que tenha muito mais tempo. E até pra diversificar, de fato, a minha cabeça, porque é uma outra cabeça, diferente da minha. Então, eu gosto um pouco disso, de diversificar as coisas. O que eu não gosto, por outro lado, o fato de ser um robô também é muito positivo, porque aquilo bateu, executou, independente se... Do outro lado, não é uma pessoa, é um robô. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um hoje, eu iria... Aí, obviamente, depende do robô, depende do COP, mas eu acho que eu iria pro COP, Fabrício. COP? É, porque eu acho que o fato de eu conseguir... E aí, o COP me requer um pouco mais de esforço, de tempo, do que o robô no fato de eu... O robô não vai mudar nunca. O trader, eu preciso acompanhar o que ele tá fazendo. Mas eu gosto, assim, até de ser um desafio, de certa forma... Não vou dizer um desafio de trader, mas um desafio de tentar entender o que que tá passando na cabeça daquele trader e como que aquilo que ele tá fazendo, de uma forma muito mais experiente do que eu, eu posso absorver pra botar no meu trade e o que faz sentido e o que não faz pra mim. Sim. Olha, eu, Fabrício, trabalharia com os dois na ideia de diversificar. Ele pensou que eu escolhi um. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A diferença do COP com o robô em si é que o robô sempre vai executar a sua estratégia conforme o previsto. O COP já não. O próprio trader profissional, ele se adapta ao mercado muitas das vezes. E esse é um ponto positivo. Se você tem um mercado muito volátil, o próprio operador, ele vai se adaptar àquele mercado volátil. Consequentemente, ele vai evitar grandes losses. Isso. E o robô você precisa calibrar. O robô já não é. O robô seja... O menos vol você precisa calibrar. O robô, geralmente, né? Quando, por exemplo, a gente tá falando em robô... Você falou de robô de média. Num cenário de lateralização, esse robô vai me dar muito prejuízo. Ele vai dar prejuízo. Porque a gente vai ter aqueles movimentos... Se a gente estiver falando só de cruzamento de média, a gente vai ter um monte de cruzamento que no final das pontas não vai dar em lugar nenhum. Por mais que não dê prejuízo, a gente tem um custo. Só o custo vai acabar comendo ali boa parte do meu... Do meu ganho. Então, assim, cara, eu gosto de me desafiar. Então, acho que olhando pra cá, se tivesse... Obviamente, foi o que você falou. Acho que a diversificação da estratégia e até o copy como diversificação de estratégia para alguém que tem tempo, para alguém que gosta e para alguém que tá ali no dia a dia, serve também. E eu acho que o desafio do negócio, que eu, pô, até falando pra alguém mais experiente, pra alguém que gosta ali de... É literalmente acompanhar o que o outro trader tá fazendo, o que faz sentido pra você, pra você absorver pra sua estratégia, pra você melhorar e você aproveitar a expertise e o tempo que ele vai ter que dedicar praquilo, pra também obter ganhos. Então, assim, são coisas que, acho que no final das contas, elas são complementares. Exato. E pode ter... Você também tem robô. Tem. Tá vendo? É muita questão de perfil. Qual o seu perfil, my friend? Você que tá assistindo aqui. Eu acho que tem que ter tudo, tá? Eu queria falar nada não, mas eu acho que tem que ter tudo. É isso. É diversificação. Mais uma oportunidade pra você nesse mercado de trading. Mais uma oportunidade de você escalar os seus lotes. Ou até mesmo, se você sofre com consistência, é uma oportunidade de você ser consistente nesse mercado. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pela ideia de compartilhar com a turma aqui sobre o copy e também um pouquinho sobre o robôs. Boa. Pessoal, então, mais uma vez, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. No vídeo, o que vocês querem saber... Vou trazer você pra responder lá no chat. Pode ser. Então, o que vocês quiserem saber mais sobre o copy do Fabrício, como é que contrata, a gente vai deixar tudo aqui bem especificado, bem simples pra vocês fazerem. Mas eu acho que é muito importante você entender o que são os dois mundos, entender por que você deve ter os dois. Na minha humilde opinião, os dois servem muito, seja pra você conseguir um trader, seja pra você ter um robô. Eu acho que a gestão de risco fica melhor, feita, mais diversificada. A gente sabe que nenhuma estratégia dura pra sempre. O lado do copy é muito positivo nesse aspecto do trader, mas experiente, ele sabe disso. É o nome do Fabrício que tá em jogo, então ele vai querer performar. Então, é muito isso, tá, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado, Fabrício, por que aula que a gente teve aqui sobre copy e o que vocês quiserem saber, mais uma vez, deixem aqui, sigam o canal, deixem o joinha pra gente, sigam o Fabrício no Instagram também e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, my friends, até o próximo vídeo.